Eu sonhei Uma janta, vivi sem fim concluir O dinheiro até compra sua fama Uma gata em cima da sua cama Pode até te tirar de um drama Mas com isso eu também aprendi Que o dinheiro não te traz sorriso É o sorriso que traz o dinheiro Ele atrai diversos amigos E afasta os seus verdadeiros Quer saber quem que fecha contigo É só tu passar pelo veneno Pra tu ver os sorrisos caindo E os de verdade aparecendo O dinheiro não comprou sorriso Verdadeiros amigos Almoço de domingo Churrasco na laje E que eles estavam mentindo Não queira só ser rico Dinheiro não é tudo Apenas faz paz O dinheiro não comprou sorriso Verdadeiros amigos Almoço de domingo Churrasco na laje E eles estavam mentindo Não queira só ser rico Dinheiro não é tudo Apenas faz paz Eu sonhei Eu sonhei o mais alto que pude Eu sei que gosto não se discute Mas só fico só sonhando ilude Tem que sofrer pra poder passar Das covem pro absolute Do chinelo pro seu melhor cote A chuteira pra jogar um foot E a família poder sustentar E falaram que tudo se compra Só bastava eu ter uma grana Desde um carro até uma janta Vivi sem fim concluir O dinheiro até compra sua fama Uma gata em cima da sua cama Pode até te tirar de um drama Mas com isso eu também aprendi Que o dinheiro não te traz sorriso É o sorriso que traz o dinheiro Ele atrai diversos amigos E afasta os seus verdadeiros Quer saber quem que fecha contigo É só tu passar pelo veneno Pra tu ver os sorrisos caindo Deus de verdade aparecendo O dinheiro não comprou sorriso Verdadeiros amigos Almoço de domingo Churrasco na laje E que eles estavam mentindo Não queira só ser rico Dinheiro não é tudo Apenas faz paz O dinheiro não comprou sorriso Verdadeiros amigos Almoço de domingo Churrasco na laje E que eles estavam mentindo Não queira só ser rico Dinheiro não é tudo Apenas faz paz Não queira só ser rico Não queira só ser rico Não queira só ser rico Almoço de domingo Não queira só ser rico Obrigado.